Quer concorrer a 300 reais em dinheiro todos os meses? Já conhece o canal da Via Direta no YouTube? Lá rolou muitas promoções incríveis! Neste mês, lançamos o Ganhe e Apareça! Uma coletânea de vídeos onde você ou um conhecido vai estar lá! Envie uma foto para nosso WhatsApp 85 99731 0020 para concorrer ao valor de 300 reais! Basta você estar inscrito no canal e enviar a mensagem para o Zap da Via Direta! Quanto mais você divulgar, mais aumenta a sua chance de aparecer e concorrer! Encontrando um conhecido ou um conhecido lhe encontrando nos vídeos seguintes! Os sorteios serão todas as últimas sexta-feira do mês! Não deixe de participar! Envie agora a sua foto para o WhatsApp 85 99731 0020 Neste mês, lançamos o Ganhe e Apareça! Uma coletânea de vídeos onde você ou um conhecido vai estar lá! Envie uma foto para nosso WhatsApp 85 99731 0020 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto